Como fazer uma escolha. Exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola dedica um capítulo inteiro de seus exercícios espirituais, para nos ensinar a melhor maneira de fazer uma eleição, isto é, uma boa escolha, uma decisão. Nesse vídeo, vamos ensinar a metodologia de modo amplo, e recomendamos a todos os que desejam se aprofundar no tema, que procurem um centro de espiritualidade inaciana. Segundo Santo Inácio, a tomada de uma boa decisão passa por uma premissa de quatro pontos. Primeiro, as coisas que serão decididas, devem ser válidas sob o ponto de vista ético e moral, em consonância com a doutrina da igreja. Segundo, deve-se observar a condição daquilo que se pretende escolher, se é uma coisa que pode ou não ser mudada com o passar do tempo. Terceiro, toda a vocação divina é pura e clara, e não se mistura com desejos carnais ou desordenados. Por isso, as decisões sobre as coisas imutáveis devem ser extremamente rigorosas. Quarto, caso a escolha esteja relacionada a algo que pode ser mudado com o tempo, e ela foi feita com os devidos critérios, então não deve ser mudada, mas aperfeiçoada ao máximo possível. Observadas essas premissas, Santo Inácio ensina seis pontos para a realização de uma boa escolha. Primeiro, escreva qual é o assunto que se pretende decidir, se algo a ser feito ou deixar de ser feito, por exemplo. Segundo, mantenha o silêncio e o equilíbrio interior, abstendo-se de emoções ou decisões prévias, para poder decidir de acordo com a maior glória de Deus e a salvação da própria alma. Terceiro, peça a Deus que ilumine o seu entendimento, a fim de que a sua escolha esteja de acordo com a divina vontade. Quarto, deixe clara as quais as vantagens e os proveitos que vão decorrer dessa decisão, assim como seus inconvenientes e perigos. Quinto, depois de tudo anotado e refletido, decida de modo crítico e racional o que deve ser feito, e não de modo sensível ou emocional. Sexto, uma vez concluído o processo de discernimento e escolha, vá diante do Sacrário e ofereça a sua decisão a Deus, para que ele a receba, confirme e abençoe. Talvez você tenha alguma dificuldade em absorver todo esse conteúdo neste primeiro contato. Vamos então a um exemplo extremamente simples, apenas para compreender melhor a forma prática de como decidir uma coisa mutável. Pegue uma folha de caderno e no alto dela, escreva o que você pretende decidir, como por exemplo, trocar de emprego. Em seguida, trace um risco no meio da folha e escreva de um lado as vantagens, e de outro, as desvantagens. Peça a Deus que ilumine a sua inteligência e o seu entendimento, a fim de que você possa tomar a melhor decisão, para a maior glória de Deus, e para a sua própria vocação. Anote tudo com calma e isento de qualquer sentimento ou emoção. Deixe a folha de lado, e volte a escrever quando você se lembrar de algo relevante. Quando você terminar o processo de discernimento, analise qual a melhor atitude e vá adiante do Sacrário. Ofereça a Deus a sua escolha, e peça a Ele que a confirme. Fique atento aos acontecimentos. Uma situação, uma frase, uma cena, enfim. Deus vai confirmar ou confrontar a sua decisão através de pessoas ou situações cotidianas. Agora uma última colocação, imagine-se com uma idade bastante avançada, e a poucos minutos do final da sua vida. Pense como você gostaria de ter decidido essa questão. Além disso, o que você aconselharia a uma pessoa que estivesse no seu lugar? Esperamos que você tenha gostado desse vídeo, e que você o compartilhe com pessoas que estão precisando tomar decisões difíceis e não sabem como fazê-lo. Que esse conteúdo seja para a maior glória de Deus em sua vida, e que Ele te abençoe, guarde, proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.